Música 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 Esses amores, inspiração, vem de fundo em coração E mulher é motivo para minha vida E nunca quero esquecer, sem violência doméstica E aí, levanta-nos mais Não pegue pra esse, vem de nós Ei, levanta-nos mais Não pegue pra esse, vem de nós Ei, levanta-nos mais Não pegue pra esse, vem de nós Ei, levanta-nos mais Não pegue pra esse, vem de nós Não pegue pra esse, vem de nós Ei, levanta-nos mais